Olha que loucura, o Homem-Aranha está prestes a invadir a casa do Huggy Wuggy do Pop Playtime Pera aí, parece que ele tá tirando o piolho do seu próprio filho O que que tá olhando ali galera? Olha só filho, você andou muito com a cabeça no formigueiro e papai tá tirando todas as formigas Caramba, quem que mete a cabeça no formigueiro? Que criança besta Pera de se mexer, tá se mexendo, você tá se mexendo garoto, ai meu Deus do céu, assim as formigas vão fugir Galera, quase que o Huggy Wuggy vê o Homem-Aranha, ele não pode ver o Aranha de jeito nenhum Senão eles vão ter que embarcar em uma super perseguição, porque o Homem-Aranha está investigando Tá, vamos ver se ele vai cuidar bem do seu filho, porque esse é o Huggy Wuggy, ele é muito malvado Então o Homem-Aranha tem que derrotar urgentemente ele Pronto filho, agora papai vai te deixar um presente aqui, ó Ai, corre, 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 você não pode fazer isso seu marginal Eu vou te, volta aqui Huggy Wuggy, eu sou o Homem-Aranha Ah, socorro, não é pra você entrar na minha casa Eu vou te capturar Huggy Wuggy, olha o que que você está fazendo com o seu filho Você está catando formigas do cabelo dele e bateu no seu próprio filho Pro próprio bem dele, Homem-Aranha Volta aqui Huggy Wuggy, você está super lagado seu marginal Caramba, galera, será que o Homem-Aranha e o Huggy Wuggy vão conseguir embarcar em uma super perseguição? Vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber vídeos novos Volta aqui Huggy Wuggy Ah, não, 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 não Ai, eu tenho que fugir do Homem-Aranha, eu sou do bem, você tem que acreditar no que eu falo Você não vai fugir do Homem-Aranha com a Spider-Moto Caramba, realmente, eu acho muito difícil Essa Spider-Moto que o Homem-Aranha tem é super rápida, galera E ainda tem um super nitro Uou, mas ele quase saiu de lado agora Desenrola, bate e sai de ladinho Eita, preula Vai Homem-Aranha, cuidado Eu vou explodir tudo Galera, o Huggy Wuggy está explodindo a cidade inteira O Homem-Aranha vai ter que impedir esse super vilão creepypasta de fazer o mal pras pessoas Uhul Que aventura sensacional Nossa, o Homem-Aranha está prestes O Homem-Aranha bateu no Huggy Wuggy, jogou ele pra fora da pista Nossa, corruu Eles estão chegando, parece que num lugar que a Homem-Aranha agora vai Vai tentar Oh, Homem-Aranha está Ele foi por cima, galera Ele vai tentar espionar Pra ver aonde que o Huggy Wuggy foi Pronto Eita, preula O que o Homem-Aranha está querendo fazer, galera? Olha, ele está Ele está Tentando espionar Mas ele não está vendo o Huggy Wuggy Oxi Nossa, o Huggy Wuggy foi lá pra baixo, mano Oh, o Huggy Wuggy está ali Cheguei aqui Como que está a pescaria aí, irmão João? Olha, eu estou fugindo de um tal de Homem-Aranha Então, pelo amor de Deus, não contem onde eu estou Tá bom? Caramba, olha Mal sabia ele que eu já estou aqui Hã? Eles estão falando Tá bom, pode deixar Mas olha Se você não pagar 10 mil reais pra gente, a gente vai contar, hein? Ah, meu Deus do céu Toma aí um presentinho Oh, oh, oh Huggy Wuggy Nossa, esse marginal está com uma super mania de explodir todo mundo da cidade O Homem-Aranha vai ter que tirar esses explosivos dele Eu acho que essa é a missão do nosso amigo Aranha Tá, eu acho que está na hora do Homem-Aranha agir Ah Huggy Wuggy Eu já descobri o seu próprio explosivo, seu marginalzinho Volte aqui Toma Ah, eu vou explodir tudo Cuidado, Homem-Aranha, ele está atacando muitos explosivos Caraca, olha isso Cuidado, Aranha Cuidado, não, 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 não Nossa Senhora Vai, vai, vai Eu vou te pegar Volta aqui, seu otário Corra Não, 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 não Machuque no acento Corre, tia, corretinha Vou pegar esse jet ski Volta aqui, Huggy Wuggy Ah Seu otário Uhul Olha só Olha só meu Yeah Olha os saltos que o Huggy Wuggy está dando de jet ski Nossa Senhora Eu acho jet ski muito legal Mas nesse sentido aqui está meio ruim Porque o Homem-Aranha está querendo derrotar o Huggy e não está conseguindo Ah Mas, espera aí Será que o Huggy Wuggy é realmente tão malvado quanto dizem? Eu não sei Vamos ver Eita, preula Ah Ah, não Socorro, Homem-Aranha Para de me perseguir Para de pegar, Huggy Wuggy O que eu te fiz? Você é um vilão Macacu, macacu Macacu Vaca, 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 vaca Ah Ah Meu carro pula Uhul Uhul Oh, meu Deus Aqui, Huggy Wuggy, ó Toma Ah Nossa Isso Toma Ah Ah, não Haha Pega ele, Clube Nunca Toma aqui, Huggy Wuggy Está tirando no seu pneu Ai, não, 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 não Ah Acabou Ah Eita Uhul Ah, meu Deus do céu Não, 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 não Caramba Espera aí Tem mais alguns carros aqui Mas esses carros são um pouco diferentes Eu acho que são carros voadores Uau Olha isso Caraca Volta aqui, Huggy Wuggy Nunca Ah Eu vou ter que Volta aqui Ah Yeah Uhul Uhul Finalmente eu consegui te destruir Seu vagabundinho de meia tigela Uhul Galera, parece que o Homem-Aranha finalmente conseguiu derrotar o seu vilão O Huggy Wuggy Agora bora ver eles conversando Porque eu parei pra pensar E na verdade o Huggy Wuggy não faz tantas coisas ruins assim Pelo menos Ah Nesse vídeo ele não fez tantas coisas ruins Então vamos ver se ele merece nosso perdão Ah Huggy Wuggy A Homem-Aranha é você Me machucou Mas você foi acusado de assustar várias crianças numa fábrica de brinquedos lá no interior de Los Angeles Isso é verdade, Huggy Wuggy? Claro que não Todo esse problema das crianças Eu era um animador de festa Eu não tenho raio Eu não tenho dificuldade sem mostrar a minha cara Mas quando elas me olharam Elas se assustaram Porque eu sou feio É bullying Ah Galera, tá vendo pessoal Nós não podemos julgar as pessoas pela sua aparência Não se julga um livro pela capa, galera Jamais Tudo bem? Então olha só, pessoal A gente tem sempre que respeitar os mais velhos Respeitar os próximos E respeitar as pessoas feias principalmente Tá? Enfim Huggy Wuggy Oi Eu te respeito, cara Não tenho medo de você Feios e bonitos existem Assim como gordos e magros Sabe? Então Eu acho que todo mundo merece respeito e compreensão Yes! Uhul! Yes, Huggy Wuggy Mas isso é um bom dia Try for the ugly people Yes! Make lives matter Uhul! Ah, desculpa, Huggy Wuggy De nada Agora vamos embora Ugly lives matter Tá Agora Um minuto, Huggy Wuggy Eu queria te perguntar Eu tô me sentindo muito chateado também ultimamente Porque eu não tenho nenhum amigo Sério? Você quer ser o meu amigo? Eu posso te dar um abraço quentinho Um abraço quentinho Não, aí Calma aí, Huggy Wuggy Eu só preciso de um amigo Pra gente poder derrotar os criminosos juntos E, sei lá, sabe? O Duende Verde tá solto pela cidade E eu sozinho não vou conseguir derrotá-la Vou precisar da sua ajuda, Huggy Você pode dar um super susto nele Com o super poder de feio que você tem Com certeza Eu posso fazer isso E vamos acabar com aquele verdinho Corre de maçã verde Yeah! Galera, tá vendo, galera? Ao invés de a gente julgar as pessoas E maltratá-las A gente pode simplesmente Usar elas Para agregar valor Às nossas vidas, né, pessoal? A sermos amigos A nos ajudar E etc Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo E essa mensagem que foi passada hoje Até a próxima E tchau!